Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Antes de começarmos o nosso ato de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins axitestina de ciclo indifício química, facultando os seus alunos o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é prever a utilização das imagens sem a expressa variação dos seus participantes. Então, se você não quiser aparecer na gravação, por favor, me avise para que possa removê-los durante a edição, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a primeira lei da termodinâmica, que é uma resposta àquilo que nós vimos na aula passada sobre a lei zero da termodinâmica. Então, hoje nós vamos ver com mais detalhes, nós vamos ver, vamos estudar hoje com mais detalhes sobre como que a primeira lei da termodinâmica surgiu e como que a gente pode aplicar isso dentro daquilo que nós já conhecemos, que é justamente o gás ideal. Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos alguns tempos fundamentais da termodinâmica, nós vimos a diferença entre trabalho e calor e vimos também a lei da transitividade e temperatura, que popularmente é chamada de lei zero da termodinâmica. Muito bem, toda a termodinâmica, principalmente dentro da primeira lei, ela é baseada em um trabalho que nós chamamos de trabalho de um gás, trabalho PV com pressão ou expansão. Portanto, os processos que os gases sofrem, ou seja, isotérmicos, ovários, ocóricos, ovométricos, etc., que nós já estudamos quando vimos as leis empíricas dos gases, podem ser resumidos com uma única palavra como sendo trabalho PV. Na verdade, duas, né? Duas palavras, trabalho PV. O trabalho mais comum em termodinâmica é o trabalho isotérmico, ou seja, o trabalho cujo processo ocorre a temperatura constante. Então, esse processo de compressão e expansão permite que a energia contida desses processos realiza esse trabalho. Então, como nós já vimos, dentro da teoria cinética dos gases, nós temos que a energia cinética média é igual a 3,5 de Kpt. Então, se nós mantivermos a temperatura constante, a energia cinética das moléculas do gás também se mantém constante, mas, ainda assim, conseguimos detectar a energia que possui nesse processo cuja temperatura é constante, e aí a gente consegue ter ou um aumento ou diminuição de pressão, ou uma diminuição ou um aumento de volume. O exemplo clássico de compressão e expansão de um gás é justamente a respiração. Quando nós inspiramos, nós precisamos gastar um pouco da nossa energia puxando o diafragma que fica abaixo dos nossos pulmões, para baixo, então a gente inspira o ar. E quando expiramos, nós estamos pressionando os pulmões e o diafragma para que o ar seja expelido. Claro que aqui nós temos uma diferença de concentração dos gases, parte do ar é absorvido pelo nosso sangue, parte é expelido durante a nossa expiração. E junto com a expiração, também junto na corrente sanguínea, tem um dióxido de carbono, que é expelido quando nós expiramos. Então, como a temperatura do nosso corpo é em torno de 36 graus, e quando a pessoa é saudável com a sua temperatura constante, então esse é o processo isotérmico de compressão e expansão gasosa mais próxima e mais conhecida da gente. Então, quando nós temos uma respiração e expiração, nós temos aí um processo da lei de boil ocorrendo com a gente. Certo? Então, vamos considerar que um gás esteja no sistema fechado. Lembrando que sistema fechado significa dizer que não há troca de massa, mas há troca de calor, e que existe um aumento de volume ou o gás está se expandindo. Em seguida, haja um aumento de volume de forma isotérmica. Na verdade, não é aumento, é diminuição. Então, aqui a frase... Diminuído de volume. Então, nós temos simultaneamente um processo de expansão e compressão de um gás de forma isotérmica. Então, qual vai ser o trabalho que o gás exercerá entre os processos de compressão e expansão do gás? Então, vamos considerar que haja uma força peso atuando sobre o êmbolo do recipiente. Claro que isso aqui é uma matéria, possui massa. Portanto, a gravidade vai exercer uma força em direção ao centro da terra. Então, vai ter uma força peso atuando para baixo. Então, vamos considerar que o gás é expandido positivamente. Nós dizemos que a expansão positiva é o lado positivo do nosso trabalho. Então, nós podemos partir da definição de trabalho. W é a integral de f ds, f escalar ds, melhor dizendo. E quando a gente coloca em termos de números, é nada mais é do que f coseno de zero vezes ds. Então, o fator de ângulo que existe no produto escalar é transformado em coseno de θ. Quando a direção da força paralela, no mesmo sentido, é considerada como positivo, quer dizer, quando nós expandimos o gás na mesma direção que nós colocamos como positivo, nós temos que o ângulo formado entre a força e a nossa referência é igual a zero. Basta vocês observarem que não existe nenhum ângulo formado quando a gente direciona a força para cima. E aí, quando nós temos o coseno de zero é 1, então o trabalho se resume na integral de f ds. Ou seja, não existe nenhuma força resultante na direção que nós convencionamos como positiva. Então, o gás se expande para cima, não forma nenhuma força resultante, além da própria força do gás ao se expandir. Então, ds é o elemento que representa o deslocamento do gás na direção que nós convencionamos como positivo. Portanto, o elemento de volume dv, supondo que a área do êmbolo seja constante, vai ser qual? A gente sabe que volume é a área vezes a altura, então qual vai ser a nossa área? A área do êmbolo. E ds vai ser o comprimento do recipiente que possui o gás. Então, base vezes a altura, nós temos volume. Desculpe. Então, nós temos que uma constante com produto infinitesimal vai gerar também uma quantidade infinitesimal. Então, dv é igual a a vezes ds. Portanto, quando eu isolo ds, eu tenho dv sobre a. E aí, a gente substitui o elemento ds dentro da integral e a gente obtém, separando as variáveis, força sobre a área vezes dv. Mas a gente sabe que a pressão que um gás exerce é dada pela força sobre a área. Então, a área aqui do êmbolo. E aqui nós vamos considerar que, como o gás está se expandindo, nós vamos dizer que é wexp, ou seja, trabalho de expansão. Então, o trabalho de expansão de um gás é igual a integral de p vezes dv. Então, o que quer dizer isso? O êmbolo chegou no ponto tal, no volume expandido máximo. E aí, nós temos o processo inverso. Nós temos a compressão do gás através do descimento do êmbolo. E aí, o que acontece? Forma-se um ângulo de 180 graus. Como é que eu sei que é 180? Porque a força aplicada está no sentido oposto do sentido que nós consideramos como positivo. E esse ângulo formado é um ângulo de 180 graus. E aí, a gente já viu no ciclo trigonométrico que o cosseno de 180 graus corresponde ao valor de menos 1. Portanto, não precisa repetir as contas. O trabalho de compressão de um gás vai ser igual a menos integral de p vezes dv. Então, o que é que a gente conclui até agora? Que quando um gás se expande, realiza trabalho positivo. Quando o gás resolve se comprimir, realiza trabalho negativo. Para cada compressão e expansão gasosa, nós temos um ciclo. Iniciou o gás comprimido. Opa, desculpe. Começou o gás comprimido, depois foi expandido, depois foi expandido, para depois ser comprimido novamente. Esse ciclo, compressão, expansão, compressão, ele é um ciclo. Portanto, seja um ciclo fechado contendo um gás, sendo que o trabalho total do ciclo é igual à soma das etapas de compressão e expansão. E aí, o que a gente obtém é que o trabalho total é igual ao trabalho de expansão e do trabalho de compressão de um gás. Como a gente viu, são quantidades iguais entre si, apenas modificando o sinal. Então, o trabalho total dentro de um ciclo vai ser igual a zero. Ou seja, num ciclo de compressão e expansão isotérmico, o trabalho total é nulo. Quer dizer, o gás retornou ao seu estado inicial e não houve trabalho resultante. Quando nós temos isso, significa dizer que nós estamos em um processo cíclico reversível. A gente pode utilizar, então, que o trabalho reversível de um gás é igual a menos integral de V₁ a V₂, P vezes dV. Ou seja, de V₁ a V₂, nós temos a expansão. De V₂ a V₁, nós temos uma compressão. Vamos considerar um gás ideal. Então, a gente sabe que P é igual a nRT sobre V, e quando a gente substitui dentro da expressão do trabalho reversível, nós temos que menos integral de V₁ a V₂ é igual a nRT sobre V dV. nR e t são constantes, saem da integral, sobrou dV dividido por V. Então, a gente sabe também que a integral de dx sobre x é igual a nR de x, e aí, quando a gente integra essa função, nós temos, no final das contas, que menos nRT, nR de V₂ sobre V₁ é o resultado da integral de um trabalho reversível. Quando V₂ é maior do que V₁, nós temos ln de V₂ sobre V₁ positivo, logo, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, nós temos aí o trabalho negativo. Quando V₂ é menor do que V₁, nós temos que ln de V₂ sobre V₁ é negativo, e, portanto, o trabalho se torna positivo, tá? Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Alguma coisa que vocês querem perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ao longo da aula, fiquem à vontade. Então, nós vimos o trabalho, nós já havíamos discutido bastante sobre o trabalho na aula passada, e agora aplicamos a definição dentro de um processo de um gás ideal. Então, como foi visto, um gradiente de temperatura existe quando o fluxo de energia térmica ocorre no sentido do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. A quantidade de energia térmica associada a esse gradiente de temperatura, a gente já viu, é chamado de calor. Então, vamos considerar dois objetos do sistema fechado, M₁ e M₂, com suas respectivas temperaturas T₁ e T₂, e T₁ é maior do que T₂. Então, a gente já viu que, pela lei zero da termodinâmica, M₁ e M₂ atingirão a temperatura final T₁. Então, a gente já sabe como vai ficar. Então, nós temos aí temperaturas em igual valor. Então, o que é que nós percebemos? Que a quantidade de calor depende da variação de temperatura de forma diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o gradiente de temperatura, maior será o calor escoado. Quanto menor for o gradiente de temperatura, menor vai ser o calor escoado. Então, a gente remove esse sinal de proporcionalidade, insere uma constante, que essa constante é a característica da matéria, porque depende justamente de um outro valor, que é a capacidade calorífica, que é a quantidade de energia térmica, que é uma substância que consegue absorver por grama, por Kelvin de matéria. Aliás, Kelvin de temperatura. Então, o calor, que é chamado de calor latente, é chamado de Q minúsculo, é igual a M₁ vezes ΔT. Então, quando a variação da temperatura atinge o equilíbrio, como é previsto pela Lei Zela Termodinâmica, o que é transmitido entre os corpos que estão atingindo o equilíbrio térmico é justamente calor, porque nós temos aí um fluxo gerado pelo gradiente de temperatura, e por isso que a temperatura se equilibra novamente com a inserção de um terceiro elemento. Como é que nós conseguiríamos observar de forma gráfica como que o calor flui? Na situação anterior, o calor oriundo da variação de temperatura do objeto M₁ será qual? M₁, C₁, T₁ menos Tf. T₁ significa sua temperatura inicial, e Tf é a temperatura de equilíbrio, ou temperatura final. E a mesma coisa para o objeto M₂, ou seja, M₂, C₂, que multiplica um ΔT, só que, ao contrário, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, e temperatura T₂ é a temperatura inicial do composto, porque ele vai estar menos quente do que T₁. Quando olhamos para o lado de T₁, preste atenção aqui na simulação, aqui está a temperatura de equilíbrio, que é justamente a temperatura final. T₁ sai de uma região mais quente e vai para a região menos quente. Então, quando nós temos essa queda de temperatura, nós temos o calor fluindo de T₁ para T no equilíbrio. Ao contrário, esse calor, quando passa essa fronteira diatérmica, ou seja, uma fronteira que permite transferência de calor, o calor, ou a variação de temperatura perdida pelo corpo T₁ vai ser transmitida para o corpo 2. E aí, o que acontece é que o corpo que estava em uma temperatura menor do que T₁ vai possuir uma temperatura de equilíbrio idêntica ou igual a T₁. Então, é isso que acontece em termos de temperatura quando há o equilíbrio térmico. Repetindo, nós temos o calor, a temperatura em T₁ representada pela cor vermelha. E aí, quando ele vai resfriando, quando há fluxo de calor para T₂, ele vai ficando menos quente, que é dado pela cor verde. O azul representa uma temperatura mais fria. Quando recebe esse gradiente de temperatura de T₁, ele se aquece e atinge a mesma temperatura de T₁. Então, quando nós temos equilíbrio térmico, nós temos aí um restabelecimento das quantidades de temperatura entre T₁ e T₂. Assim, pela lei zero da termodinâmica, estando M₁ e M₂ isolados no universo, a quantidade de calor transmitida entre esses objetos é igual. Como não houve adição ou subtração de matéria dentro do sistema fechado e sendo ele também um sistema isolado, Então, o que vai acontecer é que a quantidade de calor perdida do corpo 1 vai ser absorvida pelo corpo 2. E aí, ao final das contas, nós temos que M₁C₁ ΔT relativo a M₁ é igual a M₂C₂ ΔT relativo a T₂. Ou seja, no equilíbrio térmico, é o fluxo de calor que permite o equilíbrio térmico como previsto pela lei zero da termodinâmica. Portanto, o equilíbrio térmico é dado justamente por essa propriedade que nós estamos estudando agora. Então, vamos considerar que a massa dos objetos seja constante e vamos fazer um aumento pequenininho ou infinitesimal dT. Claro, o que nós estamos fazendo é fazendo uma derivada implícita. Ou seja, quando derivamos o calor em função da temperatura, nós temos dQ e dT. Então, vamos calcular a integral desse bicho. Então, quando nós integramos dQ, não existe variação de calor, certo? Porque o calor é uma quantidade que não depende do estado, mas do caminho. Então, ela é dita como sendo uma derivada inexata, certo? Porque não é uma função linear. Então, quando a gente integra dQ, vai ser Q sozinho, né? Então, quando substituímos a expressão de Q, considerando a pressão constante, nós temos que C corresponde à quantidade chamada de capacidade calorífica, a pressão constante, e ela vai depender da temperatura e o calor. Nós vamos chamar de calor à pressão constante. Então, Q de P é igual a MCP ΔT. E quando a gente integra, nós temos aí essa integral entre T₁ e T₂, tá? Nós vamos ver mais adiante que existe tanto capacidade calorífica, a pressão constante, quanto para volume constante, que vai estar associada tanto à energia interna, quanto à entalpia de um sistema, tá? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Pode falar aí para nós, tá? Comenta aqui. Comenta aqui. Beleza, então, vamos continuar. Falando agora sobre a parte matemática do calor e do trabalho. Nós sabemos, desde o cálculo, que o valor dx representa um valor de variação muito pequeno. Mas nem todas as grandezas físicas permitem que exista um valor infinitesimal, ou seja, o menor possível, que seja diretamente relacionada ou correspondente a uma variação. Quando as grandezas que podem ser representadas por dx, nós dizemos que essa grandeza é uma função de estado. Pois, independentemente do caminho percorrido entre dois pontos ou dois estados, nós vamos chamar de final inicial, a variação sempre será a mesma, como é o caso da variação da temperatura. Porém, grandezas cujo valor é infinitesimal, mas não representam uma variação, é chamada de grandeza de caminho. E o valor não corresponde a uma variação. Por exemplo, o calor. A temperatura, a gente pode representar de várias formas. Possíveis, porque a variação depende somente dessas quantidades, mas o caminho percorrido até a chegada a um outro ponto, de fato, não depende do estado, mas sim do caminho. Então, a gente pode dizer que a variação de temperatura é uma função de estado, e o calor que é gerado justamente nesse período dessa variação de temperatura é justamente o calor. Não é possível descrever exatamente a função que descreve esse caminho, porque vai depender de muitas variáveis. Então, a gente pode representar essa quantidade infinitesimal de derivadas inexatas como sendo uma derivada inexata, certo? Isso, claro, ocorre não somente com o calor, mas também com o trabalho, porque a gente percebeu que o trabalho é uma componente escalar, portanto, ela vai depender, de fato, do caminho que vai percorrer, tá? Então, falando sobre a energia interna, nós vimos, pela teoria cinética dos gases, que a energia interna também tem a ver com a sua temperatura. Em última instância, é a soma das energias cinéticas medida dos gases em um dado recipiente. Então, nós já vimos que a energia cinética média para o molho de moléculas é igual a 3 m de RT. Considerando que a constante universal dos gases é igual a constante de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, a gente pode reduzir a energia interna em termos de energia cinética média. Então, dividindo a energia interna pelo número de mols, pelo número de Avogadro, que nós estamos observando aqui, a gente chega exatamente à energia cinética média de uma molécula. E aí, nós chegamos a KB vezes T. Em uma variação de temperatura DT, a energia interna pode ser descrita como? Então, o que quer dizer quando a gente fala de variação de temperatura DT? Nós estamos derivando Du de forma indiscriminada. Então, como nós já sabemos que isso aqui se trata de uma constante, esses 3 minutos de R é uma constante, a gente não olha para ela e vai derivar a temperatura, que, em última instância, é o que nos interessa. Então, assim, quando a gente faz a derivada da equação da energia interna, nós chegamos em Du igual a 3 minutos de R vezes ΔT. Quando nós temos a variação macro, uma variação plenamente dita, ou seja, quando a gente resolve a integral dessa expressão, nós temos ΔU igual a 3 minutos de R vezes ΔT. E veremos mais adiante que esse valor 3 minutos de R corresponde à capacidade calorífica, a volume constante de um gás ideal monoatômico. Ou seja, essas quantidades entre a constante de Boltzmann ou a constante universal dos gases vai depender da estrutura química do gás em questão. Portanto, como as energias internas final e inicial dependem das temperaturas também final e inicial, a variação ΔU corresponde a uma função de estado. Então, é uma função que depende dos seus estados final e inicial. Até o momento, definimos o que é calor, trabalho e energia interna. Ambas as grandezas, calor e trabalho, dependem do caminho. Quer dizer, do trajeto que o trabalho ocorre depende do seu valor final. E nós vimos que dentro de um ciclo de um trabalho de expansão de um gás, o trabalho total dentro de um ciclo é igual ao trabalho de expansão mais o trabalho de compressão. E nós vimos que é um valor nulo. E esse valor é nulo porque o escalar FDS é dependente do ângulo formado da direção que o gás se expande ou se comprime. Já o calor é uma quantidade que, apesar de depender de uma variação de temperatura, a quantidade depende de como a energia térmica vai ser transferida. Portanto, ainda que variações de temperatura possam ser iguais, o calor, ou seja, a quantidade de energia térmica transmitida nesse gradiente, pode ser diferente. Assim, tanto trabalho quanto calor podem ser representados de forma diferencial, como um delta minúsculo, como essa bolinha com um cabelinho do super-homem, ou como um d barra, ou d cortado, representando que é um valor pequeno, mas não é variação. Ou seja, não existe delta w ou delta q. Certo? E aí, como é que a gente descreve uma função de estado? A gente descreve em termos de diferencial exato. Ou seja, nós temos uma derivada de uma função dependente de muitas variáveis, e aí a gente tem uma derivada parcial em relação a uma das grandezas, mantendo duas constantes e assim por diante. Portanto, quando eu quero diferenciar ou derivar parcialmente uma função em termos de x, eu calculo df e dx, mantendo... Aqui está errado. Aqui é y e z. Aqui é y e z, porque são as derivadas que se tornam constantes. Aqui é y, x é constante. E aqui é y e z. Agora sim. O que é x e z? x e z e z. Pronto. Agora sim. Eu fiz essa mudança porque esse termozinho sobrescrito representa quais são as grandezas ou as variáveis que vão estar constantes durante a derivação. Então, voltando, nós temos aqui uma função f derivada em x vezes um elemento dx correspondente a essa variação. E nós temos também essas outras quantidades em y e em z. Então, o termo df e dx a... Isso aqui passou batido. A y, a piscilone e z constantes. Nos diz a dependência da grandeza... Acho que eu ia repetir, né? O termo df, dx, a y e z constantes nos diz a dependência da grandeza em função de uma variável mantendo outras constantes. E dentro da fisicoquímica, traduz algum significado físico. Dentro do nosso contexto, nós temos que a energia interna experimentalmente depende da temperatura e do volume. Então, como é que ele descreve a energia interna em termos de diferenciais exatas? Nós temos que du depende de t e v. Então, nós temos uma derivada da energia interna em relação à temperatura mantendo o volume constante dt mais du, dv, que corresponde à variação da energia interna pelo volume à temperatura constante dv. Logo, quais são os significados físicos dos sobrescritos quando a gente descreve a energia interna em termos de temperatura e volume? Que aqui é um processo cujo volume é constante, e aqui nós temos um processo cuja temperatura é constante. Então, é isso que a gente deve ler quando pegar uma derivada dessas. Falando agora sobre a energia interna propriamente dita, quando nós temos um sistema termodinâmico, a soma de todas as energias existentes dentro de um sistema define a sua energia interna. Portanto, U corresponde à energia interna, é um somatório de todas as energias que existirem dentro de um sistema termodinâmico. Como a termodinâmica se utiliza nas grandezas microscópicas, a energia interna vai ser considerada somente através das energias potencial e cinética, porque, afinal de contas, são medidas macroscópicas. Então, outras energias, como energia vibracional, rotacional, energia vindo da equação de Planck, elas não são consideradas dentro da energia interna aqui no nosso curso de Fiscoquímica. Então, nós podemos dizer que a energia interna é a soma das energias cinéticas, K representa a energia cinética, e P a energia potencial. Portanto, o estudo dos sistemas termodinâmicos não conduzidos de forma fechada, ou seja, desculpe, o estudo dos sistemas termodinâmicos são conduzidos, agora sim, de forma fechada, ou seja, a massa do sistema é constante. Sendo assim, nós podemos definir que a energia interna pode ser considerada de forma molar, ou seja, quando divide pelo número de mols da substância em estudo. Então, daqui para frente, qualquer termo que utilizarmos com a barrinha em cima, como a gente viu lá, quando estudávamos os gases, o volume molar, que é o volume da substância pelo número de mols, Então, a gente vai considerar também o mesmo princípio. A energia interna do sistema U barra é igual à energia interna do sistema dividido pelo número de mols, que corresponde à soma das energias potencial e cinética. Como o sistema é fechado, não é possível remover ou adicionar matéria ao sistema, restando somente troca de energia ou transferência de energia. Por conta disso, as energias transferíveis nessa situação são calor e trabalho. Nesse sistema, a primeira lei da termodinâmica enuncia que existe uma função extensiva U, ou seja, uma quantidade que depende, uma grandeza que depende da quantidade, melhor dizendo, cuja soma das energias, quer dizer trabalho e calor, é igual à variação dessa quantidade extensiva U. Em termos diferenciais, DU é igual a DQ mais DW, relembrando que esses D são nada mais do que a letra delta minúscula, representando uma grandeza diferencial inexata, que é o caso do trabalho calor. E quando a gente integra DU entre T1 e T2, nós também temos a integração de DQ e DW, e o que a gente obtém? Delta U é igual a Q mais W. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não sei se tem algo a perguntar, falar. Então, veja que quando nós temos um sistema termodinâmico que é fechado, como a gente não consegue trocar massa, a única coisa que a gente consegue trocar é energia. Essa energia pode ser em forma de calor ou em forma de trabalho. E como nós temos aí somente as energias que trocam para a vizinhança, então, a energia total do sistema vai corresponder justamente à energia interna, certo? Que é dada pelo calor, pela soma do calor e trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica diz para a gente o quê? Diz que a quantidade de energia dentro do universo vai ser constante, certo? Tudo bem? Vamos continuar. Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faria em termos de exercícios? Como é que a gente poderia fazer? Como é que a gente poderia fazer aí o cálculo de Delta U? Então, vamos imaginar a variação de energia interna. A gente aquece a água de 25 até 30 graus Celsius. Considerando aí as densidades da água a essas temperaturas, certo? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa primeiramente converter as quantidades de densidade em volume, certo? Então, vamos considerar sempre um mol de água, que aí nós temos 18 gramas. E aí, afinal de contas, é uma quantidade molar mesmo. Então, quando a gente calcular Delta V, a gente tem o quê? Quando a gente isola a equação da densidade... Deixa eu mudar aqui de cor. Vermelhinho, não é? Está um roxo. Então, nós temos a densidade igual à massa pelo volume. Então, o que é o volume? Nada mais é que a massa dividido pela densidade. E como a energia interna depende tanto do trabalho quanto do calor, e aí o que nós vamos fazer é calcular o calor latente do aquecimento da água e também o trabalho gerado pela variação de volume, certo? Então, por isso que a gente calcula Delta V. E aí, quando a gente substitui as quantidades, 18 dividido pela densidade da água a 30 graus menos a quantidade de água a 25, a gente obtém o valor de menos 0,025. Então, quer dizer que nós temos aí uma quantidade negativa da variação de volume. Então, primeiro, a gente faz o cálculo de Delta V. Segundo, a gente calcula o calor latente da água e aí a gente obtém que a quantidade de calor, claro, transformando as temperaturas de Celsius para Kelvin, a gente tem a massa de água, tem a capacidade calorífica da água, que é igual a 1, e a variação de temperatura, 90 J. E aí, a gente calcula Delta U, que é a soma das quantidades de calor e trabalho. Ah, sim, esqueci do trabalho. O trabalho é dado P pela equação menos P vezes Delta V. Então, a gente calculou a variação de volume, 0,025 mililitros. E como nós temos a unidade em Joule, a gente precisa colocar em metros cúbicos. E daí, quando a gente faz o produto P vezes Delta V, a gente tem menos, na verdade, mais, mais 0,025 J, ou 2,25 milijoules. Então, como o Delta U é a soma do calor mais o trabalho, então, o calor latente nós temos aqui, 90 J, mais a quantidade de trabalho, de energia gerada por trabalho, 0,025. E aí, olha só que interessante. O trabalho, melhor dizendo, a energia interna que o sistema água, quando a gente aquece um mol de água de 25 a 30 graus Celsius, ocorre o quê? Ocorre aí uma variação de 90,0025 J. Então, o que quer dizer? O que quer dizer que, como nós temos um líquido, um líquido tem pouca compressibilidade. Portanto, o seu coeficiente de dilatação volumétrica é muito pequeno, se a gente comparar com o gás. Então, a variação de energia interna é dada somente pelo calor latente da água. E a variação de volume causado pelo aumento de temperatura é tão pequeno que ele é absolutamente desprezível. É um valor aí para baixo de 0,1%. Portanto, a variação de energia interna, ou seja, a sua energia cinética potencial, ela é variada tão somente pelo calor que o trabalho de expansão do líquido tem uma quantidade muito pequenininha e é absolutamente desprezível. E, portanto, quando nós tratamos de líquidos, nós consideramos que a variação de volume seja zero. Tão pequena que a gente nem consegue medir. Mas a gente vai ver mais adiante que, nos gases, o trabalho de compressão e expansão vai ser muito mais intenso do que nos líquidos. Então, falando em gases, nós temos aqui um exemplo. Nós temos três molos de um gás ideal expandindo-se de forma isotérmica contra uma pressão oposta de 100 kPa de 20 a 60 decímetros cúbicos. Calcule calor, trabalho, temperatura e variação de energia interna. Lembrando, as quantidades não são... São quantidades estabeladas, sempre serão dados nas questões. Então, aí você vai pegar um decímetro cúbico como sendo um litro. Então, a primeira coisa a fazer é converter o volume de 20 decímetros cúbicos para 20 litros. Muito bem. Em seguida, nós temos a seguinte coisa. Vamos calcular o valor da temperatura, que é como se trata de um trabalho isotérmico, aliás, de um processo isotérmico. Então, a gente pode utilizar a equação dos gases ideais. Substituindo os valores, nós temos aí um valor de 80,1 Kelvin. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei litro para metro cúbico, coloquei a unidade em quilopascal e em pascal, aí utilizei o valor de R igual a 8,31. E como são 3 mols, coloquei N igual a 3. E aí, obtivemos o valor de 80,1 Kelvin. Então, aqui eu já fiz a conversão direta para dentro, o valor T. E aí, calculando o trabalho de um gás, como se trata de um gás ideal, o trabalho é igual a menos NRT, LN de V2 sobre V1. Basta eu substituir as quantidades aqui dentro e eu consigo obter um valor de 2.1193,8 J. E aí, finalmente, como nós temos uma variação de temperatura nula, quer dizer que a quantidade dependente da temperatura, que é a energia interna, também vai ser zero. E aí, a gente pode escrever que a primeira lei da termodinâmica é calor mais trabalho igual a zero. Então, significa dizer que o trabalho realizado por um gás corresponde numericamente ao seu valor como calor. Então, o calor vai ser igual a menos o trabalho. Se o trabalho foi positivo, o calor foi negativo. Quer dizer, o trabalho realizado foi convertido em calor e por isso que se mudou de sentido, mudou de sinal. Certo? Então, veja que a variação de valor, a variação de volume, melhor dizendo, ela tem um efeito muito mais significativo nos gases do que nos líquidos. Então, se o coeficiente de dilatação térmica dos líquidos é muito baixo, o que a gente concluiu aqui? Que o coeficiente de dilatação volumétrica dos gases é muito maior. E, consequentemente, acaba por sofrer muito mais os efeitos de trabalho do que um líquido. Então, daquela forma que eu mostrei para vocês, é como que, algebricamente, a gente determina trabalho, calor e energia interna quando a gente tem dados de uma questão. Mas também a gente consegue fazer isso através de diagramas PV. Então, o que são esses diagramas? Nada mais do que gráficos que mostram... Desculpe. Então, o que são diagramas PV? São gráficos que mostram como a pressão, volume e temperatura de um gás pode se comportar em cada ciclo. Então, entenda-se um ciclo como repetição de etapas. Então, veja aqui à direita, nós temos esse gráfico PV. E vamos dizer que o estado inicial do gás aqui seja 1. E aí, o gás sofre um processo parecido do ponto, vamos chamar de 2. E ele vai até um terceiro ponto, vamos chamar de 3. E de 3, nós vamos chegar de volta para 1. O que a gente observa de 1 para 2? Quando nós temos o processo de 1 para 2, nós temos o quê? Variou a pressão, mas o volume não se modificou. Então, nós temos aqui um processo com volume constante. Quer dizer, um processo isovolumétrico. ou isocórico ou isométrico. Quando nós temos de 2 para 3, o volume aumenta, mas a pressão se mantém constante. Aqui, P1. Aliás, aqui não está aqui, P1. Aqui, P2. Então, a pressão não variou entre os pontos 2 e 3. Então, nós temos aqui um processo de pressão constante. Então, nós temos a pressão constante aqui. Então, é um processo isobárico. De 3 para 1, se eu tive um processo isotérmico, perdão, um processo isobárico isovolumétrico, que sobra a temperatura. Portanto, uma queda não linear da temperatura é um processo isotérmico. Então, nós temos aqui temperatura constante, ou seja, isotérmico. E a gente sabe disso porque a queda exponencial de um diagrama PV corresponde exatamente à lei de Boyle. Logo, é um processo isotérmico. Então, no diagrama PV, é assim que a gente tem essa leitura. Quando nós temos uma reta que é paralela ao eixo que a gente está estudando, pode ter certeza que uma das grandezas será constante. De 1 para 2 é a pressão constante, 2 para 3 é o volume constante, e a exceção é quando nós temos num diagrama PV um gráfico não linear, que aí corresponde à lei de Boyle. Certo? Outro tipo de diagrama, nós temos aqui volume molar versus temperatura. Vamos fixar 1, 2 e 3 e vamos fazer o mesmo exercício de 1 para 2. Então, o que é que nós observamos? Temperatura aumenta, mas o volume se mantém constante. Então, esse é um processo é um processo isovolumétrico. Tem um besouro aqui também que quer participar da aula. De 2 para 3, nós temos um trabalho, melhor dizendo, um processo em que o volume aumenta, mas a temperatura se mantém constante. Então, processo isotérmico. Então, por exclusão, se nós vimos um processo isovolumétrico, um processo isotérmico, o processo que nós estamos vendo de 3 para 1 é o processo isobárico, que corresponde justamente à lei de Charles, ou seja, o volume e temperatura são diretamente proporcionais. Certo? Então, é assim que a gente faz a leitura desses diagramas. Dúvidas, perguntas, questionamentos, falei alguma besteira? Por favor, fale aí para nós. Professor, você pode voltar no slide do segundo exemplo que você deu para os gases? Vamos lá. Aqui? Não, mais para cima, mais para trás. Esse? O outro. Ah, do exercício, você está falando? Isso, do exercício. Esse segundo caso que você usou o volume de 20 decímetros cúbicos é porque é isotérmico? Não, não, na verdade são os dados da questão, né? Está aqui eles, ó. Não, sim, é porque na questão anterior você tinha usado delta V, aí eu fiquei na dúvida na hora de... Ah, tá, 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 entendi agora. Entendeu? Não, tudo bem, tudo bem. Você entende que aqui a gente calculou para um gás e aqui para um vírus, certo? Aham. Como é que a gente calcula a variação de um líquido? É simplesmente medindo delta V, certo? Então, por isso que foi dada na questão a densidade, porque eu sei qual é a massa, eu considerei um mol de água, então, dividindo a massa de um mol de água pela sua densidade, eu obtenho um volume. Então, eu não posso calcular diretamente utilizando ln de V2 sobre V1, porque não é um gás. então, qual é a forma que me sobra para calcular delta V? É justamente a partir da densidade. E é por isso que a gente calcula delta V assim, a temperatura da densidade à temperatura de 30 graus menos a temperatura de 25. E é por isso que eu fiz P vezes delta V ao invés de utilizar a expressão para gases, tá? Então, a ideia aqui é mostrar não somente que a variação de volume é muito desprezível, mas também que nós temos situações diferentes para calcular o trabalho de um sistema, seja ele líquido ou sólido e também gasoso, certo? Então, a ideia era só para mostrar que tem essas diferenças e para mostrar quão diferente é entre sólidos e líquidos. Entendido? Ótimo. E é importante mostrar esses exemplos porque a gente não fica tão bitolado só nos gases, né? A gente percebe que, de fato, os líquidos eles têm algum deslocamento porque basta a gente ver na prática. Quando a gente vai cozinhar alguma coisa, a água quente ela tende a se expandir um pouquinho, mas não se expande tanto assim, né? E aí, como é que a gente pode representar esse valorzinho, essa coisinha de nada de volume expandido? É justamente pelo trabalho de expansão do líquido. E a gente já viu que nesse exemplo a gente já viu que os líquidos têm uma variação de volume quase desprezível e que somente os gases têm dentro das condições que a gente considera aqui na termodinâmica, somente mesmo os gases têm essa influência tão forte da pressão e do volume sobre eles, ao contrário dos líquidos. Por isso que o trabalho de um líquido é tão minúsculo, tão pequenininho. Certo? Então, eu apresentei essas quantidades só para mostrar para vocês o quão diferente é de fato em termos energéticos os líquidos dos sólidos. tá bom? Perdão, líquidos dos gases. Alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Fique à vontade. Podemos continuar? Podemos, né? Então, vamos lá. Muito bem. Nós vimos que a primeira lei da termodinâmica diz respeito à conservação de energia e agora vamos estudar como que o gás ideal se comporta dentro da primeira lei. Quando nós temos grandezas termodinâmicas de estado, elas dependem pelo menos de duas variáveis. Eu falei do exemplo da energia interna, mas nós vamos ver mais adiante quando tratarmos da segunda lei da termodinâmica. A gente vai ver que a entropia pode depender da temperatura, pressão e do volume também. pelo menos duas grandezas, uma grandeza termodinâmica pode depender. Então, quando nós temos energia interna, em termos diferenciais, nós temos a expressão da derivada total, que eu já expliquei para vocês o que significa cada coisa. Nós temos uma quantidade para um processo de volume constante e uma quantidade de processo à temperatura constante. e aí, o que a gente pode fazer? Como nós temos dependência de energia interna da temperatura e volume, a gente pode fixar um em relação ao outro. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos considerar um processo ao volume constante ou processo isovolumétrico. Então, em termos matemáticos, nós estamos dizendo que não existe variação de volume que é igual a zero. E aí, a energia interna se reduz a dU dt a V constante dt. Essa quantidade dU dt é uma quantidade que aparece repetidamente dentro da termodinâmica. E a gente pode resumir dU dt a V constante como sendo cV. Quer dizer, cV é igual à variação interna, melhor dizendo, à dependência da energia interna pela temperatura sob volume constante. E aí, a gente pode resumir essa equação diferencial como dU é igual a cV vezes dt. Quando a gente varia quando a gente calcula melhor dizendo a integral de dU cV dt nós vamos integrar entre duas temperaturas t1 e t2. E como não poderia deixar de ser a constante melhor dizendo a capacidade calorífica a volume constante ela é dependente da temperatura e assim nós colocamos aqui cV em função de t que significa dizer esse t entre parênteses. Então, o que quer dizer na prática quer dizer que eu posso fazer uma modelagem matemática e descrever para o sistema que eu estou estudando eu posso descrever uma função matemática que descreve com precisão qual vai ser o valor da minha capacidade calorífica a volume constante. Isso é muito mais comum para a galera da engenharia porque os engenheiros como eles fazem plantas macro e micro eles precisam ter ideia de como eles vão fazer o dimensionamento da planta que eles estão desenvolvendo e precisam fazer modelos matemáticos. Então, imagine que um engenheiro químico vai fazer a modelagem de um reator para redução de dióxido de carbono a monóxido de carbono. Então, ele precisa saber quais são as capacidades caloríficas de cada substância utilizada para obter uma certa quantidade definida quer seja mais precisa ou menos precisa. Então, tudo vai depender do que se queira colocar. V de regra coloca-se Cv como sendo independente da temperatura então, se coloca como sendo constante e daí o que acontece Cv sai da integral e aí se torna ΔU igual a Cv vezes ΔT. Como nós temos quantidades molares envolvidas na termodinâmica quando a gente divide ΔU por N nós também estamos dividindo Cv então desculpe então quando nós temos uma capacidade calorífica constante dividida pelo sumo de mols nós temos aí a capacidade calorífica molar a volume constante que essa é uma quantidade já estabelada estabelecida para muitas substâncias químicas então como o processo ocorre a volume constante o sistema não vai realizar trabalho porque eu sei disso porque o trabalho de qualquer sistema depende de menos P vezes dv se dv é zero trabalho também vai ser igual a zero portanto na expressão da primeira lei da termodinâmica ΔU vai ser igual ao próprio calor portanto o que nós estamos calculando num processo a volume constante é a quantidade de calor escoada do sistema para a vizinhança no intervalo de temperatura então por exemplo calcule a energia interna calor e trabalho do processo a volume constante de um mol de hélio de 25 graus Celsius a 45 graus Celsius então eu preciso de um valor de capacidade calorífica a volume constante do hélio que é igual a 3 meios de r então primeiro de cara a gente tem que dv é igual a zero portanto o trabalho é igual a zero segundo delta u corresponde ao calor envolvido nesse processo então como eu tenho quantidades molares então necessariamente eu vou utilizar delta u molar porque eu vou dividir por um que é o número de mols de hélio logo eu vou obter necessariamente a quantidade em mols então quando eu substituo dentro da expressão cv vezes delta t calculo colocando 3 meios de r vezes a variação de temperatura em kelvin e aí o que acontece é que eu obtenho a quantidade de energia interna do processo como sendo 249,3 joules por mol faltou colocar o mol aqui certo então quando temos um processo isovolumétrico nós temos trabalho igual a zero e a energia interna do sistema corresponde ao seu próprio calor então aqui nós temos uma coisa interessante quando a gente olha para o trabalho total perdão quando a gente olha para a energia interna total que seja aquela expressão da derivada que depende da temperatura e do volume a gente pode substituir d u dt a v constante como sendo cv e aí a derivada total d u corresponde cv vezes dt mais d u dv até constante dv então a gente precisa determinar qual é o significado físico de d u dv até constante e para fazer isso o joelho utilizou um experimento de expansão livre de um gás então o que significa dizer isso dois recipientes um contendo um gás conectado a outro recipiente evacuado são imersos num recipiente com água que é termicamente isolado então o que nós temos é exatamente isso então nós temos a válvula que liga os dois compartimentos um contendo gás e o outro evacuado nós temos um termômetro que vai medir a temperatura do processo como se trata de um sistema isolado a única coisa que vai acontecer é a expansão dentro desse sistema e o calor não vai fluir para a vizinhança o agitador dentro da água serve para homogeneizar o sistema então nós temos até o momento um sistema isotérmico então vamos aqui observar dentro do modelo de Jolly Thompson vamos observar aqui como seria é só ver só copiar aqui então vamos ver aqui no Wolfram Matemática como é que a gente faria como é que seríamos experimentalmente a expansão de um gás sob essas condições então vamos lá então aqui estamos no site do Wolfram Matemática que ele é uma linguagem de programação e aí você consegue fazer muita coisa por aqui você pode fazer modelagem matemática de experimentos é muito interessante e é um recurso didático maravilhoso que a gente consegue perceber coisas que a gente não perceberia só lendo no livro então aqui estamos o mesmo sistema descrito por Jolly Thompson e agora vamos fazer pequenos incrementos de tempo quer dizer vamos abrir a válvula que conecta os dois são partimentos e todos aí fiquem de olho no termômetro que é essa barrinha vermelha aqui do lado então vamos aqui abrindo o recipiente acho que ele não foi que está ampliado deixa eu diminuir mais um pouquinho pronto então nós começamos a diminuir a pressão dentro do recipiente as partículas gasosas que estavam do outro lado começam a fluir para o recipiente que anteriormente estava evacuado e quando chegamos ao final do experimento a gente observa que a pressão entre os dois lados é igual mas a temperatura não se modificou então com a conclusão que nós tiramos dentro do experimento de Jolly Jolly Thompson ou experimento de expansão livre não houve variação de temperatura detectada no termômetro quer dizer a variação de temperatura ela é igual a zero como o recipiente que estava conectado ao outro recipiente com gás estava evacuado quer dizer que não houve não houve pressão aposta quer dizer não houve nenhuma pressão ou nenhuma energia que pudesse impedir o fluxo do gás então ele se expandiu livremente ou seja se o trabalho reversível de um gás é igual a menos PDV e a pressão é nula então quer dizer que essa integral inteira é nula portanto o valor do trabalho reversível é igual a zero na expressão de DU o termo que contém DT vai ser anulado lembre-se nós estamos falando de DU igual a CVDT DT maiúsculo mais DU DV AT constante DV então se DT é zero então esse termo inteirinho aqui é zero sobra quem? DU igual a DU DV AT constante DV ora a energia interna depende da variação da temperatura nós não percebemos essa variação de temperatura durante o experimento logo DT é igual a zero logo DU é igual a zero então a quantidade inteira DU DV AT constante DV é igual a zero agora vamos pensar no recipiente como um todo o gás expandiu para um recipiente com um volume bem definido então a gente já sabe que o volume do recipiente é diferente de zero então se a gente sabe que DV é igual a zero ou seja o volume do compartimento para que essa equação seja verdadeira só vai haver uma única condição que DU DV AT constante seja zero portanto o que a gente conclui que a energia interna de um gás vai depender somente da sua temperatura ou seja a variação de energia interna a processos A volume constante nós temos o Q de V que é a capacidade calorífica A volume constante melhor dizendo a quantidade de calor A volume constante que é igual a CV vezes ΔT em resumo DU corresponde direto a CV ΔT para um gás ideal certo? se para um gás ideal DU DV é igual a zero para um gás real a quantidade DU DV vai ser diferente de zero nós vamos ver isso quando estivermos analisando as questões das equações de Maxwell da termodinâmica então a gente vai ver que existe uma equação uma derivada que é aplicada para um gás ideal também vai dar a mesma quantidade e para gás reais vai ser diferente tá? dúvidas perguntas questionamentos por favor fique à vontade vamos continuar pronto pronto então vamos lá bem nós vimos aqui um monte de equações e derivadas e o diabo a 4 né pode ser assustador no início porque nós temos um monte de equações que apresenta muitas coisas mas acima de tudo os exercícios da termodinâmica precisam de calma de raciocínio lógico certo? e acima de tudo não há necessidade de memorização de todas as equações que surgem da primeira lei basta que saibamos quais são os processos envolvidos e aí nós vamos reduzindo a primeira lei da termodinâmica até a gente até aonde nós precisarmos então repito não precisa memorizar todas as equações a primeira equação que você precisa saber da primeira lei é a primeira lei de fato Δ é igual a Q mais W e o trabalho de um gás ideal menos NRT é a linha de V2 sobre V1 e os exercícios que são a forma que a gente consegue perceber isso ao mesmo tempo nós já vimos essa estratégia mas não custa nada repetir caso não seja descrito sempre considere no exercício um gás ideal portanto as leis empíricas são válidas ou seja a lei de Charles de Bolle e Guilherme bem como a própria equação de Claiperon cada lei empírica possui um processo que uma das variáveis será constante ou seja isotérmico nós já vimos processo isotérmico temperatura constante isobarico pressão constante isocórico isolométrico isolométrico volume constante juntando essas informações podemos resolver maioria se não todos os problemas de termodinâmica vamos aqui para um exemplo um mol de gás ideal a 27 graus Celsius expande-se isotermicamente contra uma pressão externa constante de 1 atm até duplicar o volume inicial calcule o valor de ΔU Q e W então a primeira coisa que a gente faz é um processo isotérmico portanto ΔT é igual a zero logo a energia interna é igual a zero pela primeira lei da termodinâmica quando nós anulamos a energia interna o calor corresponde exatamente a menos o valor do trabalho e agora como é que a gente calcula antes de calcular o trabalho claro então para que a gente determine o calor de um processo basta que nós calculemos o trabalho desse gás e aí o que é que nós temos o valor final foi dado para a gente o valor final da expansão do gás é duas vezes o seu valor inicial e aí substituindo dentro da expressão do trabalho nós temos que o trabalho desse gás é menos NRT Ln de Vf sobre Vi a gente sabe que Vf corresponde a duas vezes Vi então Vi é cortado então nós temos o valor de Ln de 2 que é igual a aproximadamente 0,693 e aí calculando o trabalho nós temos o valor de 1728,8 joules menos 1728,8 joules que na verdade corresponde a 1728,8 joules positivos tá então quem vai comandar o cálculo de Q e W vai ser a primeira lei tá um outro exemplo eu já mostrei esse gráfico para vocês considere que um mol de gás ideal monatômico Cv é igual a 3000 de R sofreu os seguintes processos conforme o gráfico a seguir suponha que o gás seja ideal e já está dizendo que é ideal que os processos são reversíveis então vamos lá então nós temos o ciclo saindo de 1 2 3 voltando para 1 então nós temos o processo processo ABC o processo A corresponde ao ponto 1 e 2 que é um processo isofolumétrico B é isotérmico e C é isobárico então sendo C isobárico delta P é igual a zero a variação de pressão é zero mas não que a pressão seja nula então a gente precisa calcular o trabalho de um gás através de P vezes delta V então a gente precisa saber qual é a variação de volume então primeiro a gente calcula o delta U delta U nós calculamos basta substituir as quantidades dentro da expressão e a gente vai obter um valor de 3.402,9 joules a variação de volume vai ser dada por nós temos que P vezes delta V a pressão o trabalho dentro do processo isobárico vai ser a gente pode primeiro calcular a pressão utilizando a equação dos gases ideais a gente chega nesse valor e a variação de volume a gente pega justamente do gráfico então já peguei o valor aqui é 44,8 e aqui é 22,4 então a variação delta V corresponde exatamente a 22,4 litros então não esqueçam de converter as unidades e aí quando nós temos a substituição de P vezes delta V nós temos aí o valor de menos 2.268,3 joules como é que a gente acha então o calor basta subtrair a energia interna do trabalho e aí quando a gente faz isso a gente determina o valor do calor que é 5.670,3 joules então para cada processo a gente consegue determinar as quantidades que precisamos então não há necessidade de memorizar tudo então veja que a gente em nenhum momento precisou fazer algo diferente do que a gente já viu aqui na exposição da nossa aula nós vamos ter assim como tivemos na nossa primeira P eu vou falar mais detalhadamente sobre a resolução de exercícios relativos a primeira B termodinâmica porque a gente vai abordar mais coisas também então a gente vai ver isso de forma mais clara ao longo do semestre tá bom dúvidas perguntas achamentos vamos fazer então gente o que a gente conclui da aula de hoje que nós vimos que dentro da termodinâmica a primeira lei que rege o universo mostra que o universo em estudo possui energia total constante e que a soma das energias potencial e cinética correspondentes ao trabalho e o calor de um sistema dão a energia interna que corresponde à energia do sistema e que é constante no universo então por isso que vocês ouvem falar que a energia não se cria não se destrói e se transforma ao longo dos processos tá e na próxima aula nós vamos falar sobre as aplicações da primeira lei da termodinâmica e vamos falar sobre a entalpia como sendo um calor sob pressão constante vamos falar também da dependência da entalpia melhor dizendo com pressão e temperatura nós vamos falar da correlação entre as capacidades caloríficas entre cp e cv e cp corresponde justamente à entalpia e como que a gente consegue calcular isso dentro das reações químicas tá certo mais alguma dúvida alguma pergunta vocês querem fazer muito bem então vamos aqui interromper a gravação tchau tchau